As ferramentas do sapateiro As ferramentas do sapateiro de reparo são ferramentas que são características para a execução das tarefas da oficina. Martelo de sapateiro Alicate de sapateiro Pé de ferro Faca Faca de sapateiro Sempre muito afiada Ela vai te cortar os dedos em algumas ocasiões Por isso, não se esqueça de ter suas vacinas em dia Vacina contra a hepatite e vacina contra o tétano Tesoura Tesoura que vai cortar alguns materiais que podem ser ou não cortados também com a faca Por enquanto, essas são as principais e fundamentais ferramentas do sapateiro de reparo Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Tchau!